Para longe, a bola foi pela linha de fundo. É escanteio, está dizendo o glorioso Fabiano. Um dos árbitros da partida aqui no ginásio, Sérgio Luiz Peters. Escanteio vai ser punido, beneficiando a equipe do Cartolas. A bola chega no João. João tentou a frente, Raul cortou, voltou para o João. Para o Ademar, para o Murcília, para o Ademar. Balança o corpo, mete pelo meio, entregando para o João. Tem o Murcília pela direita, a bola foi para ele. Lá vem o chute para o gol, bola para fora. Ele arriscou aqui da ala direita, mas tinha marcação na frente dele. E por isso a bola não teve o alvo correto. Foi para a linha de fundo, sem qualquer tipo de problema para o goleiro de São Paulo. Raul partindo com a bola dominada. O Wagner está muito perto, muito em cima da linha lateral. O Raul tentou para ele, a bola foi embora. Jornal do Médio Vale, há 23 anos, informando bem a comunidade. Grupo FPL Blumenau Nord Shopping, Vank Eletrodomésticos. Bússola do Vale, Guia de Produtos e Serviços Rápidos. Indamac, Máquinas e Ferramentas, Imobiliária Mapa. Há 28 anos administrando imóveis. Do caça material escolar completa para você. Grupo Unia Selvi, o maior grupo de ensino superior do estado. Atenção, vale o São Paulo, uma bola metida, pegou no jogador do Cartola. Gol! Tiago para o São Paulo. Jogador da equipe do Cartolas ainda caiu, a bola pegou nele. E aproveitou o Tiago, que a bola sobrou. E meteu profundo no gol, determinando o quinto gol da equipe paulista. São Paulo 5, Cartolas 2, Pilo. É jogada toda ela armada pelo Duio. É isso mesmo, o Duio quis sair driblando Deus e todo mundo. E perdeu a bola, e no contra-ataque, fácil, fácil, em 2 contra 1, o Tiago apenas empurrou. Ele não vai conseguir furar a defesa do São Paulo desse jeito. Tem que ter mais consciência na jogada. O Duio, bom jogador, mas está exagerando na individualidade. Placar Loja Sartes, 16 e 13, faltando 5 a 2, São Paulo. Olha o Wagner, meteu a bola na boca, ele não chegou, chegava o Tiago, a bola passou alta. Depois de uma armação muito bem feita ali pelo meio, pelo jogador Nenê. 5 a 2, Vidal. O Alcemir Zaybel, de Blumenau. Vou dormir, boa noite a todos. Não deve ter gostado muito do jogo. Anunciou que vai dormir. O jogo está um pouquinho sonolento. Até porque amanhã é dia de batente, né? Amanhã é quinta-feira, já são 23 horas. O jogo está um pouquinho sonolento, mas o São Paulo melhor. Até porque o Pino matou em cima, né? A bola tem que andar mais nessa quadra e o jogador também se movimentar mais. Cada um que pega quer lançar, cada um que pega quer finalizar, cada um que pega quer debrar. E o futebol é coletivo, não faz ele de forma correta coletivamente. Entregou e o São Paulo aproveitou. 5 a 2 e os cartolas cada vez com mais dificuldade na competição. Está voltando para o jogo número 2 na equipe do São Paulo, que é aquele, o Felipe. Com P-H-I-L-L-I-P-I. Felipe. Está saindo para o jogo o João. Ademar. Uma bola para o Rato lá pelo fundo. Ele já girou para o gol. Aí a bola pegou no Thiago. Lateral para a equipe do Cartolas. Rato. Para o goleiro Dudu. Ele vem pela metade da quadra, puxou pelo lado esquerdo e entregou a bola para o Duio. Duio trabalha. Vem um pouquinho para trás. Mete a bola para o Rato ali pelo círculo de quadra. A bola para o Duio. Pelo lado esquerdo chutou. Pegou no joelho do Felipe. Voltou para o domínio do Tyson. Entregou para o Felipe. Tentou partir. Joana marcação na ala. Mete a bola para fora. Lateral para a equipe do São Paulo. O Tyson para mexer na bola. Entregando pelo meio. Recebendo na devolução. Trabalhou. Voltou a bola para o seu goleiro. Luan sai para o jogo. Vem pela metade de quadra. Abriu para ele. Mas ele preferiu o passe lateral. Bola chegando lá pela frente. Trabalha. Gira. Vai tentar a corrida. O Felipe. Cometeu uma falta. Ademar. Rato. Ademar. Trabalha. Vem para o meio. Pisa na bola. Se atrapalha. Quase perde. O recurso foi meter pela linha lateral. Felipe. Entregando para o Felipe. Felipe. Vem pelo meio. Vai bater para o gol. Chutou em cima do adversário. E nem era o Felipe aquele. Aquele número 12 ali é o Nenê. Os caras mudam tanto que de repente você se confunde. Não é justificativa. Errei. Reconhecer o erro é nobre. Persistir no erro é diabólico. Ah, meu comentarista. Olha a bola com o rato. Produz. E ele meteu a frente. O corte foi feito pelo Thiago. Esse é o Tyson. Empurrado. Pelo João. E vai para a metade da quadra ali. Caído. O Tyson é falta para o São Paulo cobrar. E aqui, ô Roberto. O Silvano Balsanelli. De Benedito Novo. Diz. Roberto. O pessoal do Cartola está querendo decidir o jogo. Não é individualismo. Futsal é coletivo. Parabéns pela transmissão. Obrigado. E é verdade, né? Já foi referido isso pelo Pilo. Você já destacou. E é uma obviedade, né? Nós estamos com uma modalidade coletiva. Individualmente joga-se tênis, tênis de mesa. E por aí afora. Uma jogada individual, Roberto, ela deve acontecer com certeza. Mas lá no ataque, né? Aí você pega um marcador sem cobertura. Eu também orientaria assim. Vai para cima do cara. Vai para o Dibble e chuta. Mas lá no ataque, né? Com possibilidade do quê? De passando por um jogador ter o gol aberto. Não saindo da sua defesa. E aí já é uma várzea, né? Não é assim que se joga. Aqui tem que sair. Bola passada. E com muito mais organização do que está acontecendo. Até. Tem que ser em favor do coletivo, né? Com certeza. Atenção. Perde o gol. O jogador da equipe do Cartolas. Uma bola metida na boca no gol. Camisa número 6 da equipe do Cartolas. Entrou há pouco no jogo. É o Leonardo. Perdeu boa oportunidade, não Pilo. O chute cruzado do rato bateu no Léo, né? O Leonardo foi com tudo para empurrar a bola para dentro. Mas a infelicidade dele foi tamanha que a bola foi para a linha de fundo. Inacreditável, realmente. O gol perdido pelo Leonardo. E o placar permanece aqui. 5 para a equipe do São Paulo. 2 para o Cartolas. Faltando 12,48 para o encerramento do jogo. São Paulo respira quanto à classificação. Atenção. Olha uma bola ali pelo meio. Lá vem a bomba do Felipe. Segura o goleiro Dudu. O São Paulo, com esse resultado, respira quanto à classificação. E a equipe do Cartolas, acho que está ensacando a viola, não é, Vidal? Sim, com certeza. Pelo futebol que joga e pelo resultado dos jogos, não é, Pilo? Não, com certeza. Defina, inclusive, a chave, né? É. Porque FF Futsal, gráfica 3 de maio e luz, não tem conversa. E o São Paulo vai ser o quarto, o terceiro no caso. Terceiro e quarto lugar, não vem ao caso. Vai ser o quarto qualificado para a próxima fase, com certeza. Isso. E o Paulo, Tico-Tico, de Salto Veloso, pede para mandar um abraço. Vamos mandar um abraço, então, aqui para o Eduardo, o Arthur e, claro, para o Tico-Tico. Eles estão acompanhando em Salto Veloso a transmissão da JMV TV. Gol! Dudu! Chute do goleiro Dudu do Cartolas, você disse bem, desviou na defensiva do São Paulo e enganou por completo o Luan, que estava no chão. O placar Ló já acerta agora, 11h40, faltando para o término da partida, 5x3. Está com a bola o Rato, conseguiu-se desenciliar da marcação, chutou em cima do Thiago. A bola voltou para ele, abriu aqui para o Leonardo, meteu para a área, tira Tyson. Assume Garrincha, marcado pelo Bicão. Voltou a bola para o Tyson, abriu o jogo aqui pela direita para o Thiago. Thiago trabalha, prende a bola, volta ali pelo meio, entregando para o Garrincha. Garrincha tocou no Tyson, voltou para o Garrincha, limpou pelo meio, meteu para o gol. Dudu! Dudu! Acaba espalmando e a bola foi pela linha lateral. Lateral para a equipe do São Paulo, com a bola metida agora para o goleiro Luan. Na hora de bater, ele resvalou, caiu. Olha aí, um lance inusitado e está expulso o Dudu, porque os dois goleiros vieram disputar a bola no círculo da quadra. E o Dudu veio forte na perna do Luan. Está excluído do jogo, Dudu. Eu não sei o que ele está reclamando. Não tenho o que reclamar. Ele veio com a força exacerbada, fora do comum, a jogada totalmente fora da realidade. Falta existir o forte de uma maneira intensa. Está certo a arbitragem. Depois ele vem reclamar da arbitragem, né, Vidal? Cartão vermelho está certo. Eu não vi o lance na hora, mas depois vi o replay e estou vendo novamente, Pilo. Falta claríssima, mas claríssima, Pilo. Foi só no pé do outro goleiro, do Luan, né, do Luan. A arbitragem em cima, corretamente expulsou o goleiro da equipe dos Cartolas. E aí, na equipe do Cartolas? Está ali no gol o... Doze, Cebola. Cebola, né. Número doze. Será que ele é de Toporanga? Ou é outra qualidade de Cebola? Forte tendência, né, Roberto? É verdade. Falando de Cebola, estou lembrando o Edese, né? Foi uma figura maravilhosa no futsal. Está em Timbó. É um grande cidadão. Olha o gol! Gol! São Paulo. Nenê mete a bola no fundo do gol. Estabelecendo mais um para a equipe do São Paulo. Meia dúzia. O Cartolas volta a ter o número regular de jogadores em quadra. Exatamente. Quando tinham três apenas jogadores na quadra, a equipe do Cartolas acabou tomando o gol. A jogada nasceu pela central, pela quadra central, foi jogada na ala esquerda e de pé na direita. O Nenê faturou. Aí, mais um gol para a equipe do São Paulo. O placar Loja Sarta agora, faltando dez minutos para o término da partida. Seis a três para o tricolor paulista. Fala, Vidal. É um jogador a menos, né? Uma imprudência do goleiro dos Cartolas. Foi expulso. São Paulo, com passes rápidos, aproveitou e fez o sexto gol. Encaminhando, né? A sua vitória. Seis a três. Mas pode, né? Mas é difícil pelo futebol ter apresentado. A equipe do São Paulo vai levando de vencida a equipe do Cartolas. Como tomou o gol, já se recompôs o Cartolas com um jogador a mais. Agora está tudo normalizado em termos de jogadores. Olha o gol. Gol! Cartolas! Rato! O Rato brigou muito para chegar a esse gol e conseguiu fazê-lo. Rato descontando para a equipe dos Cartolas. Chega a marcação do quarto gol. Do quarto gol agora, seis a quatro, São Paulo. Pilo. Golaço. Golaço do Rato. Um grau de dificuldade impressionante. Ele deu balão, inclusive, na zaga contrária e aproveitou-se do corpo, né? Com o corpo forte que ele tem para vencer, para passar pela defensiva do São Paulo. Um gol de muita beleza e de rara felicidade do Rato. Golaço. Repito. Faltando nove e quarenta e dois. São Paulo seis. Cartolas quatro. Equipe do Cartolas com a bola dominada no contra-ataque. Bola para o doio. Meteu para o gol. Pegou no pé do hall. E a bola foi pela linha de fundo. É escanteio. Roberto. Pilo, vai lá, Pilo. Tempo. Ah, vai lá, então. Não, vamos lá. Vamos com as...